Com a seca nos rios Madeira e Amazonas, o risco para a navegação comercial aumenta e os custos logísticos sobem à medida que o nível das águas baixa. Assim que um navio de carga entra no Amazonas, é obrigatória a presença de um prático, um marinheiro local com experiência de navegação. Quanto mais seco, mais caro fica esse serviço. Com o aumento do risco, o custo com o seguro das cargas também dispara. Tudo isso faz com que o valor do transporte influencie diretamente no preço final das mercadorias transportadas. Parece apropriado que os habitantes e empresas dessa região não sofram o encargo de financiar o fundo da marinha mercante e em especial em função das estiagens que têm alcançado essas regiões de forma repetida. Em 2023 e em 2024, as duas maiores estiagens da história dos últimos 150 anos da Amazônia. Neste cenário, só existem duas opções. A primeira, que já vem acontecendo, usar o modal rodoviário. Ou seja, transferir o transporte para a única estrada viável, a BR 319. Graças à articulação do senador em Brasília, os dois principais gargalos, as travessias por balsas entre os portos do Careiro e da Ceasa e a travessia do Igapó-Açu, no trecho do meio da BR, já foram solucionados e o fluxo das carretas normalizado. A segunda, lutar contra as forças da natureza para manter os rios navegáveis através da dragagem dos pontos críticos. O que já vem acontecendo no Rio Madeira, e agora, o DNIT já enviou o primeiro navio para a dragagem do Tabocal, entre Manaus e Itacoatiara. Outros três pontos do Solimões também serão dragados para manter a navegabilidade em toda a sua extensão. Manter o Amazonas conectado ao Brasil tem sido a luta do senador Eduardo Braga, atuando nas duas frentes para proteger a economia do Amazonas e dos demais estados das regiões Norte e Nordeste. Portanto, o parecer é favorável ao projeto, exatamente para que nós possamos, até 2031, poder ajudar essas regiões que dependem do transporte fluvial e marítimo, para que se possa ser competitivo e para que se possa modernizar, inclusive, a sua frota de navegação fluvial e de navegação marítima, inclusive nas atividades econômicas. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas números 4 e 5. A isenção do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante é mais uma luta do senador para proteger a economia do Amazonas e defender os direitos dos amazonenses por uma sociedade justa e economicamente equilibrada com o restante do Brasil.